Oi pessoal, estou de volta. Gente, hoje eu vou aproveitar para tirar dois quiabinhos que o pé está começando a produzir. Então, eu vou tirar para não endurecer muito e vou tirar duas virigelas, que tem uma que já está bem grandinha e a outra é de uma remessa que eu andei tirando, mas ela está meio assim, ficando meio durinha. Eu vou tirar ela para poder dar força um pouco mais para as outras, porque ela está bem na ponteira e ela está meio querendo amarelar, ela não está assim muito legal. Para deixar crescer, ela está muito dura já. Então, eu vou tirar primeiro a virigela, a bussola aqui. Ó, essa aqui eu deixei ela muito dura e ela é da, desde a outra, do outro vídeo que eu andei tirando as outras. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui para não quebrar a ponteira. Essa tesoura aqui, ai, fica muito boa. Olha, podia até arriscar e deixar. Ela está muito durinha mesmo. E como vocês podem estar vendo, tem um monte de virigelinha nova. Está dando para focar, está feio o pãozinho. Então, eu vou tirar só para dar uma força para as outras. Esse aqui também, ó, tem essas duas. Aliás, são três, né, que tem uma mais ali. Então, eu vou tirar a outra ali. Não sei se vai ser... Vou pegar mais aqui por cima, não é melhor não. Escolho aqui porque tem que ver onde eu vou cortar para não machucar. Então, eu podia até deixar um pouquinho mais, mas olha, ela já está bem... Está bem firme já. Era até para ter tirado. Eu acho que sim, né? Também não adianta a gente ficar deixando crescer muito, 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 não. Para poder falar, ai, está bonita. Mas olha, para um orgânico, num vaso. E é isso. Eu já cheguei a tirar, sim, outras. Pouco menos, pouca coisa menos que essa. Vou tirar agora o fiabo. Olha, esse pé, o que está mais produzindo é esse. Então, eu já tirei dois aqui. E eu vou tirar esses dois aqui. Porque esse já está bem... Deixar mais, ele só vai endurecer. Aqui nessa florzinha. Uma grudu aqui. Mas ela já chegou a abrir, já fechou. Eu vou tirar esse também. Ainda está se folhear, ele não está tão grandão. Mas eu tirando ele, dá força para esses que venham. Olha, né? Uma grudu, eu vou arrancar ele daqui. Essa tijolinha não está boa. Está bem. Então, gente, olha. Aí, não é muito, não. Mas eu já tirei mais dois. Foi ontem e ontem. Aí, agora, tirei esses dois. Já são quatro. Então, é assim, está aos pouquinhos. Não está muito. Esse aqui também, olha. Saiu com florzinha nele. Tem o quiabinho ali, como vocês veem. E esse aqui, a primeira, vai ser a primeira remessa dele. Esse aqui também estava com uma florzinha. Já tem o quiabinho. Também vai ser a primeira dele. Agora, esse outro aqui, tadinho. Ele está judiado. Até agora, nada. E ainda por cima está sendo todo beliscadinho a folha dele. Eu vou ter que jogar alguma do que a gente com água, porque eu estou achando que é aquela mosca. E tem hora que ele está ficando com a folhinha meia branca, onde fica a parte branca. Aí, ele fica, parece o picado nele. Então, para mim, eu estou cismada com a mosca. Mosca branca. Então, por hora, é só. Eu podia até arrancar umas folhinhas de almeirão, mas eu vou deixar. Ovo também, daqui a mais uns dias eu vou ficar colhendo de novo. Eu colho bastante. Enquanto é esse pouquinho aqui. Só para não deixar endurecer demais, porque se eu deixar para esperar, colher couve e as outras coisas, eu vou acabar perdendo. Então, não importa é só. Pessoal, eu colhi, fiz a colheta de quiabo e eu vou colher, depois de duas, de uma semana quase, completando uma semana, saiu mais quiabo. E eu vou colher para completar o vídeo. Olha, tem até bastante, bastantinho assim. Aqui os pés ainda são novos, né? Em alguns, é a primeira ainda, esse mesmo é o primeiro. Aqui do outro lado também, esse aqui já deu mais. Foi daí que eu tirei os outros. Então, eu vou colher esses aqui para não endurecer, porque já está grande, fica nozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.